Salve rapaziada, boa mano, bora pra mais um videozão aí mano Vou pôr um botão liga e desliga mano, pra tirar esse farol, que é o farol baixo né, deixar só o alto Pra noite ó, deixar só o piscar alerta ligado, fica da hora E dar aqueles flashzão ó, pôr um led né mano, deixar o bagulho apagado, dar só uns flashzão de led aqui ó, cê é louco, fica da hora Eu não tinha um botão disponível aqui agora e também fui comprar e não achei nenhum modelo que eu queria, que me agradou Aí eu tenho essa régua aqui ó, de computador quebrado, tá ligado Aí rapaziada, eu já desmontei o botãozinho ali da régua mano, agora eu vou achar uma posiçãozinha aqui pra pôr esse botão mano Vou deixar aqui no 5 aqui Aonde eu vou pôr esse botãozinho aqui mano Rapaziada, depois de dar uma estudada aqui mano, vou meter ele aqui ó, na lateral aqui Deixar ele aqui, aqui também ia ficar da hora né mano, deixar ele aqui ó Acho que vai ficar muito botão no punho né, vai ficar zoado ó, já tem o piscar alerta Foda, tá fora rapaziada Acompanha o videozão aí mano, eu nunca fiz esse trampo, mas eu tenho a noção né mano Só colocar um botão liga e desliga ali já era, achar o fio correto já era Marcha, bora pro vídeo Pra desmontar o farol da Twister mano, aqui ó Ó, dois parafusos São um parafuso aqui, um parafuso aqui desse lado e dois embaixo, quatro parafusos mano Vamos sacar a frente aqui mano, que bagulho Certo? Um, um parafuso aqui ó, um parafuso aqui ó, um parafusada Vai funcionar como? Geralmente na ronda o farol baixa é o fio branco Geralmente é isso, mas se você pesquisar no YouTube aí, os caras falam da Yamaha, falam das outras marcas Mas na ronda é o fio branco, demorou? Então é só colocar o liga e desliga aqui no fio branco Tem um jeito mais simples ainda, sem mexer com o fio, sem mexer com nada, para você fazer o liga e desliga, apagar o farol baixo Só que aí você não tem o farol baixo, você não vai ter a opção de ligar o farol baixo, só no alto você vai poder andar O que os caras fazem? Se os caras pegam esse plug aqui, eles só vão encaixar nesses dois Esse terceiro aqui, só vira o plug, o plug é três pinos, três encaixas O modo correto de encaixar é assim, né? Os caras fazem forma Os caras encaixam assim, ó Aí não passa energia para esse que é o farol baixo E já... Bora fazer o teste aqui, ver se está tudo certinho, tudo funcionando, mano O bagulho é simples, mano Vou fazer isso aqui, ó Vou pegar o fio branco, mano, descendo, ó, parça Não tem que ter dado na moto, não O bagulho vai ter que estragar, né? Estragar não, estragar não, mas vai ter que cortar o fio Vem e corta o fio branco aqui, ó Rapaziada, é isso aí o trampo, ó Corta o fio do farol baixo aí na rondel branco Corta ele Coloca aí, ó O botãozinho ali que desliga, ó Uma ponta para cada fio ali, né? Certo? Vem com a fita isolante aqui, isola tudo bonitinho Fecha aqui o painel da sua moto aí Lança o botãozão aqui Já era O trampo é esse, rapaziada, ó Cuidado para me encostar um no outro Cuidado para não estar encostando nada aqui, ó Agora é só ligar para ver se está funcionando Vamos ver aqui Vê se não vai encostar em nada aqui Nada encostando, nada encostando Vambora, vamos ver Opa, já não acendeu, hein? Se liga Já não acendeu foi em nada Acho que o botão está quebrado, mano Acho que o botãozinho está quebrado, quer ver? Acente, só para faltar ver se o botão está quebrado, ó Vamos ver de novo aqui Ligou Ó, meu Deus do céu, mano Puta que barulho, velho Sabe quanto que vai acender? Nunca, filho Está desplugado aqui, ó O do que me traz, meu amigo É foda É presta de fazer a porra do vídeo Caralho, mano Caralho, mano Calma aí Nada encostando aqui Nada encostando aqui Vamos ver Opa Acendeu, acendeu, rapaziada Vamos cortar, vamos cortar Cortou Ai, papai Para Ó Liga e desliga aqui, ó Caralho Apagado Vem aqui no flashzão Toma Aí está de olho Se liga o fiscal alerta Ixi, Maria, mano Ó Colocar um lagzão aqui, ó Só as flechadas na cara Vai Toma Funcionando, rapaziada Agora aqui, mano Vocês vão fazer o que? Vocês vão isolar Bonitinho aqui, certo? Fita isolante Para Puxar o botão Puxar ele aqui para cima Onde vocês acham melhor Que eu vou ficar na moto de vocês Fechar Feito o serviço Fizão É esse Rapaziada Terminou a trampa Fechou o farol Está aceso Está preso bonitinho Já passei o botão aqui, ó Já era Rapaziada Vou dar outra Outra dica aí, mano É Como esses botões aqui Eles não são a prova d'água, mano Isola bem, mano Não economiza na fita, não Deixa ele bem isolado, mano Para evitar entrar água, tá ligado? É aqui agora, rapaziada Só vou meter uma colinha aqui, ó Dar um piquinho de super bonde ali, ó Para deixar ele fixo aqui E já era Liga e desliga Farolzão E é isso Próximo vídeo tem mais E é nóis